Crianças, tudo bem com vocês? Eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. A professora Silvia falou, né, na aula passada, que eu estou com saudade, eu estou mesmo. Eu espero que em breve a gente possa se rever logo, porque esses coisas estão acontecendo aí, mas logo, logo isso vai passar. Cremos em Deus. Deus é bom, Ele está sempre ao nosso lado, nos guarda, nos protege, não é verdade? Então, crianças, vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso dia, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, dizemos que todo louvor, toda honra é para Ti. Oh Deus, queremos te agradecer, Senhor. Eu peço também uma bênção especial para a vida de cada criança do Jardim Dois, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente suas vidas, abençoa seus pais, dá saúde, renovando as suas forças, Senhor, e que logo, logo possamos estar juntos novamente, para te glorificar. Oh Deus, muito obrigado por este dia, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui na Bíblia, tem um versículo lá no Salmo 125, que fala assim, Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte cial, que não podem se amalar, mas continuam sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. É verdade. Deus está sempre nos guardando, nos protegendo, segurando sempre firme em nossas mãos. Só temos que agradecer a Deus. Nunca você pode esquecer. Todos os dias você tem que agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos com saúde, e estarmos sempre caminhando com Ele. Obrigada. Nesta manhã, só queremos agradecer a Deus por isso, está certo? Então, crianças, esses acontecimentos aí, que nós estamos vivendo, tudo, logo, logo vão passar. Já podemos estar vendo que há uma melhora, mas vamos esperar um pouquinho, mas logo vamos sairmos juntos. Então, vamos começar com a nossa atividade de hoje, está certo? A atividade de hoje está falando de quantidade. Você, não sei se você lembra, você lembra dos números? Lembra só? Então, bora lá, bora rever os números. Então, vamos dizer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu sei que vocês são muito inteligentes com isso aqui, vocês sabem. Eu tenho certeza, eu conheço meus alunos, eu sei que vocês sabem isso. Então, tá. Então, aqui, nessa quantidade, nós estamos nesse processo de contar. Então, a gente vai ver as quantidades aqui. Então, isso vai ser, aqui a gente vai fazer essa atividade e você vai conferir. Como diz aqui, olha, pinte a quantidade seguindo a legenda. Então, aqui tem três maçãs para você pintar de verde. Você vai conferir. Um, dois, três. Três maçãs de verde. Duas de vermelho. Você vai fazer um, dois, vermelho. Três de amarelo. Uma, duas, três. Três maçãs de amarelo. Agora, uma de azul. Aí, você vai olhar direitinho e pintar uma só de azul. Tá certo? E não esqueçam, crianças, olha o cesto. Você pode pintar esse cesto e ficar bem bonito esse desenho. E daqui tem um bichinho também, hein? Não esqueçam de pintar esse bichinho, tá certo? E deixem bem bonito. Aqui embaixo diz assim, quantas maçãs você vê fora do cesto? Vocês estão vendo? Então, olhem bem. E aí, quantas maçãs você vê fora do cesto? Aí, quantas maçãs vocês estão vendo fora do cesto? Olhem só com atenção. Então, vendo esse quadrado aqui, você vai fazer o numeral e colocar nesse quadrado aqui. Tá certo? Mas não esqueça, eu quero ver bem bonito, bem pintadinho esse desenho aqui. Vai ficar muito bom. E a quantidade. E aqui, não esqueça que são três maçãs de verde, duas maçãs de vermelho, três maçãs de amarelo e uma de azul. Tá certo? E sempre peça para o papai, para a mamãe guardar as atividades numa pasta, para quando a gente voltar a se encontrar, você está para a gente olhar. Tá bom? Eu sei que vocês são muito caprichosos, vão pintar bem bonito e dentro do espaço. Ok? Tá certo. Agora, vamos aqui para a nossa segunda atividade. A segunda atividade, vocês estão vendo, quando as borboletas aqui, eu quero falar um pouquinho que Deus criou, né? As borboletas e criou elas bem coloridas, não foi? Ele fez a nossa natureza perfeita, né? As árvores, as flores e as borboletas são muito bonitas. Mas quando a gente olha para cá, as borboletas estão tudo assim, muito simples, você não vê cor. Mas aqui, está dizendo assim, olha, aqui no comando da questão está assim. Há muitas borboletas no jardim, mas elas estão muito tristes por não terem cor. Tá vendo? Elas estão muito tristes, elas precisam ser coloridas. Aí, vamos ajudá-las, tá certo? Pinte duas borboletas de azul, uma borboleta de vermelho, três borboletas de amarelo e quatro borboletas de verde. Aí, você vai caprichar nisso aqui. Assim como Deus fez perfeitas borboletas, bem coloridas, bem bonitas, você também vai caprichar aqui. Deus fez tudo tão bonito, né? Ele criou os animais, criou a vegetação, criou tudo. Deus é perfeito. Então, desde já, olha só. Eu peço que você pinte dentro do espaço. Vocês são muito inteligentes, vocês conseguem. Conseguem pintar dentro do espaço e bem bonito. E não esqueçam, são duas borboletas azuis, uma borboleta vermelha, três borboletas amarelas e quatro borboletas verde. Tá certo? E assim, não esqueçam sempre, peçam para o papai, para a mamãe, para as atividades na pasta. E quando a gente for se encontrar, vocês trazem para a gente, tá bom? Vamos ter muitas atividades para a gente olhar e ver bem bonito. E vamos chamar vocês e dizer para vocês, olha que lindo. Eu sei que vocês são assim. Quantas vezes vocês pintaram aqui tão bonito, bem caprichado. Então, crianças, muito obrigada. Deus abençoe, guarde, proteja e livra de todo mundo. Então, beijos e estou com muita saudade de vocês. Vocês vão, é, um grande abraço para vocês, que logo, logo a gente possa se encontrar. E quero dizer que eu amo muito vocês, estou com saudade de vocês, tá certo? E a gente vai relembrar em outras aulas, quando estiver presencialmente, da quantidade. Vamos conferir e vamos fazer tudo direitinho, tá bom? Crianças, beijo.